Fala galera, beleza? Aqui é tudo os Demóstremes. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre a primeira mulher a receber a faixa coral do Jiu-Jitsu, foi a Ivone Duarte. Pra quem não conhece, ela também foi a primeira mulher a receber a faixa preta do Jiu-Jitsu sem notícia. Então, eu trouxe o nosso exercício que eu acho pra gente legal repassar. E ela também foi tipo, grande influenciadora na entrada da mulher no Jiu-Jitsu, né? Antigamente era mais focado pra homem, não deixavam tantas mulheres a entrarem, mas ela foi responsável por desenvolver o Jiu-Jitsu feminino no cenário mundial. Pessoal, ela foi aluna do mestre Oswaldo Alves, que foi aluno ex-aluno do grande mestre de Carlos Gleice, um dos fundadores do Jiu-Jitsu. E também, pessoal, ela fez parte da primeira academia, certo? Pera turma, eu já dizendo, feminina de Jiu-Jitsu que se tem notícia. Ela tava lá junto. Aí, mais uma, ela recebeu a faixa preta, né? Do mestre Oswaldo Alves, grande mestre Oswaldo Alves em 1990. E também, ela começou, pessoal, ela treina Jiu-Jitsu desde 1978. Desde seus 14 anos, então, ela começou bem recente no Jiu-Jitsu. Assim, eu comecei com 15, né? Ela começou com 14. Mas, pessoal, quanto mais cedo você começar, melhor, porque você tem grande chance de pegar das graduações mais jovens, né? Ah, pessoal, um fato curioso é que em 1985, quando os campeonatos, as lutas de mulheres em campeonato, era bastante difícil, ela trabalha com a faixa azul no tempo. Ela chegou pro grande mestre Helio Gracie, né? E perguntou, pediu pra que ele fizesse torneios femininos. Abrisse uma categoria feminina, que ainda não tinha. E ela acabou abrindo, certo? Ela acabou até 60 quilos, ele fez essa categoria, o grande mestre Helio Gracie, juntando as faixas brancas e azul. E ela foi campeã nesse torneio. Então, tipo, ela realmente, pô, mostrou, botou o Jiu-Jitsu feminino, as competições, que realmente ela só fecharam mais pra homem. Mulher não lutava nessas competições antigamente. Era bastante difícil. E essa atitude dela, eu acho que foi bastante legal. Abriu caminhos pra mulher no esporte, né? Que já, tipo, um pouquinho mais nova naquela igreja também. Foi grande representante do Jiu-Jitsu feminino, né? Teve bastante visão pra poder outras mulheres também se treinarem. Porque, imagina, se muitas mulheres vêm mulher treinando, ela treinando, fica interessada e vai acabar quebrando um tabu e indo pro Jiu-Jitsu. Que eu acho bastante legal. Tipo, olha que opinião minha. Cara, se você é mulher, tem que entrar no Jiu-Jitsu, nem que não queira competir, nem seguir carreira. Só como um conhecimento. Porque, muitas vezes, Deus me liga que você não precisa defender nunca uma agressão, alguma coisa. Mas, se precisar um dia, você vai estar segura. Vai saber, né? Como se defender. Porque aquele lance é melhor saber e não precisar, do que precisar e não saber. Então, é melhor você ter aquele conhecimento guardadozinho lá no cofre. Quando precisar, você usa. Porque, imagina, se você não sabe, aí Deus me livre, você precisa usar e não sabe. Entendeu? Então, é melhor você saber, ter uma noção. Ah, pessoal, e também uma coisa bastante legal, é que, em 97, ela abriu a academia dela, certo? De Jiu-Jitsu em Brasília, com a ajuda do seu irmão. E, de lá pra cá, tipo, ela ensinou Jiu-Jitsu, sabe, vários nomes mundiais. E, tá aí, né? E, agora, recebeu a Faixa Coral. Já se ela estiver vendo esse vídeo aqui, os parabéns a ela. Cara, ela foi realmente muito importante pra a implantação, né? O desenvolvimento do Jiu-Jitsu feminino, certo? Ela teve grande influência pra que outros mundiais também se interessassem e começassem a treinar no Jiu-Jitsu, beleza? Então, esse é o vídeo hoje, pessoal. Espero que eu tenha gostado. Só que está nesse informativo, né? Que Ivan Eduardo aí foi receber a Faixa Coral de Jiu-Jitsu, certo? Pra quem não sabe, a Faixa Coral, acima de 16 anos, é Faixa Branca, Azul, Ruxo, Marrom, Preta. Aí, você ganha uns graus na Preta, aí, depois de não determinar tempo, até fez uns vídeos, procurar aqui no canal. Você recebe a Faixa Coral e depois você recebe a Faixa Vermelha e Branca e a Faixa Vermelha, a 9º, né? Lembrando que o 10º grau é só destinado aos pioneiros do Jiu-Jitsu, né? Os irmãos Gracie. Mas, enfim, pessoal. Ah, mas um adentro. Vamos falar aqui dos principais títulos de Ivone, né? Que ela conquistou nesse tempo de carreira dela. Ela foi campeã no Estado Balde de 85 a 87, certo? 1985 a 1987. Ela ganhou e também ela foi campeã nacional pela Federação do Rio, né? Em 1991, 1992 e 1996, certo? Esse aqui foi um grande dos títulos dela, certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, se inscreve no canal aqui, bastante rápido, se inscreve, deixa o like e fortalece muito aqui o canal. Também esse aqui é meu Instagram, minha Instagram social. Se quiser conversar comigo lá, mandar uma conversa, bater um bate-papo, né? Mandar uma mensagem lá que a gente vai interagir. Então, é isso aí, ó. Tamo junto. Também agradecer a todos os meus patrocinadores que ajudam aqui o canal. Tá aqui na descrição todos os links deles, beleza? Então, tamo junto. Osss.